Música Eleições 2012, seu bairro, nossa cidade Ferraz de Vasconcelos ainda é uma cidade dormitório A infraestrutura oferecida aos moradores é pouca E por estarem distantes do centro da capital Ainda perdem horas do dia no caminho do trabalho ou da faculdade Quem não mora no centro de Ferraz tem que pegar um ônibus Até a estação da CPTM e pagar mais um bilhete para seguir viagem Não há integração e com isso o transporte público fica mais caro Enfrentar o trânsito dentro do ônibus acaba sendo a opção mais barata Há duas estações da CPTM no município Uma delas, que leva o nome da cidade, ainda tem uma passarela improvisada Levando até a plataforma do trem Feita de madeira e ferro, tem degraus irregulares e escorregadios Quem tem mobilidade reduzida e está deste lado da linha Não tem opções, precisa atravessar por um viaduto Só do outro lado há um acesso adaptado A CPTM explicou que a instalação é temporária e que a entrega oficial será feita em 2014 Se no centro há reclamações sobre infraestrutura Nos bairros periféricos os moradores sofrem com a falta de asfalto Esgoto a céu aberto, coleta de lixo irregular e falta de unidades de saúde A cidade tem um novo hospital, mas faltam médicos A espera para atendimento é muito longa A população também reclama das poucas áreas de lazer Este complexo poliesportivo foi desativado e dará lugar a um shopping center E aí Obrigado.